Saiba-se que esse não é teu fim Essa luta não é tua, Deus quem lutará por ti Ainda que pareça impossível, Ele é quem vai agir Você só tem que confiar As madrugadas que você passou Chorando, pensando que acabou Você vai ver que nada foi em vão Sua história vai servir de inspiração Suporta e espera E acalme agora o seu coração Pois tua bênção Jesus hoje Ele entregará Em suas mãos ao amanhecer Sua vitória já vai estar pronta Deus vai mostrar que Ele ainda honra E no deserto Ele não deixa um filho seu O deserto vai chegar ao fim Vai ter surpresa quando você acordar Vai valer a pena a noite suportar Ao amanhecer Jesus vai te honrar E um lindo testemunho você vai contar As madrugadas que você passou Chorando, chorando, pensando que acabou Você vai ver que nada foi em vão Sua história vai servir de inspiração Suporta e espera E acalme agora o seu coração Pois tua bênção Jesus hoje Ele entrega em suas mãos Em suas mãos ao amanhecer Sua vitória já vai estar pronta Deus vai mostrar que Ele ainda honra E no deserto Ele não deixa um filho seu O deserto vai chegar ao fim Vai ter... Vê-tudo Vâica Vâica